Tá Faltando Pouco E pra falar a verdade ainda falta muito Sonho toda noite com a gente junto Prometi que nunca mais Ia reviver a nossa história Mas o que eu vou fazer? Se o meu coração não tem boa memória De esquecer, entender, não conseguir E esse amor aumenta cada dia Tá me custando acreditar Que você não vai voltar De esquecer, entender, não conseguir A verdade é que eu não tô nada bem Dá o medo de saber que você já tem outro alguém Tá Faltando Pouco pra eu conseguir te esquecer Só pra você saber Hoje eu acordei e falei um não pro meu querer Só tá faltando ele obedecer E pra falar a verdade ainda falta muito Sonho toda noite com a gente junto Prometi que nunca mais Ia reviver a nossa história Mas o que eu vou fazer? Se o meu coração não tem boa memória De esquecer, entender, não conseguir E esse amor aumenta cada dia Vai me custando alguém atrás Que você não vai voltar De esquecer, entender, não conseguir A verdade é que eu não tô nada bem Dá o medo de saber que você já tem outro alguém Dá o medo de saber que você já tem outro alguém Dá o medo de saber que você já tem outro alguém